Música Caros alunos, sejam bem-vindos ao curso técnico em meio ambiente. Meu nome é Liliane, sou supervisora do Eixo Tecnológico Regional de Ambiente e Saúde e os acompanharei de modo interdisciplinar durante a realização do curso. Se você escolheu o curso técnico em meio ambiente, é porque compreende a importância de um modelo de desenvolvimento que permita, ao mesmo tempo, estimular o crescimento econômico, preservar o meio ambiente e promover a melhoria da qualidade de vida por meio do desenvolvimento sustentável. No decorrer do curso, você estará se preparando para, profissionalmente, desempenhar atividades voltadas para gestão e educação ambiental, ecossistemas, impactos ambientais, desenvolvimento e uso de tecnologias sustentáveis. Você poderá atuar promovendo as políticas ambientais, estimulando o uso responsável dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, garantindo o desenvolvimento socioeconômico da comunidade. Além disso, o mercado de trabalho é vasto. Há espaço para o técnico em meio ambiente, tanto nos ambientes naturais e rurais, quanto em indústrias, em instituições públicas, privadas e até mesmo em organizações não governamentais. Hoje, o piso salarial do técnico em meio ambiente em todo o Brasil é de R$ 1.842,49, para uma jornada de trabalho de até 43 horas por semana. Porém, de acordo com dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, em um levantamento realizado no período de novembro de 2017 a junho de 2018, o salário de um técnico em meio ambiente no Brasil variou de R$ 2.210,00 a R$ 5.300,00. Somente no período dessa pesquisa, foram registradas 3.215 contratações de técnicos em meio ambiente, apenas pelo serviço de engenharia e construção de edifícios. Espero que essas informações sirvam para motivá-lo a realizar o curso se esforçando ao máximo. A sua qualificação depende do seu compromisso e empenho. Um bom curso a todos! Que vocêが shopping no새. Um bom curso a todos! Um bom curso a todos! Obrigado.